Um local que une preservação ambiental e sistemas de produção, que integram lavoura e pecuária. É a Estação Ecológica do Taim, um espaço de oportunidades para agricultores e pecuaristas. Entre os municípios gaúchos de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, uma estreita faixa de terra se estende entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, a Estação Ecológica do Taim, um santuário animal com uma área de 10 mil hectares. A reserva é o habitat de cerca de 30 espécies diferentes de mamíferos e 250 de aves e é um dos principais ecossistemas do país. Na tentativa de preservar toda essa biodiversidade, em 2013 foi formada uma parceria entre Embrapa e Instituto Chico Mendes, uma entidade que desde 2004 tem como objetivo desenvolver ações que contribuam com a conservação e a proteção ambiental, promoção humana e inclusão social. A principal medida dessa cooperação foi a conscientização dos produtores ali instalados sobre a necessidade do manejo sustentável da zona de amortecimento. Mas você sabe o que é uma zona de amortecimento? É uma área onde são amortecidos os impactos causados pelas práticas de agricultura no entorno. Desde março de 2015, a Embrapa desenvolve um trabalho de pesquisa que busca diversificar as propriedades. A proposta feita aos produtores é de integração. O gado ajuda na agricultura e a agricultura ajuda no desenvolvimento dos animais. O que nós podemos colocar de resultados preliminares dessas duas unidades aqui no Taim é que, na integração lavoura-pecuária, a produtividade tem ultrapassado, em média, seis a sete vezes a produção média do Rio Grande do Sul em produção de carne por hectare. E no campo nativo, durante 70 dias do início do projeto, já se consegue ter produtividade que ultrapassa quase o dobro da produtividade da pecuária gaúcha de uma forma tradicional. A zona de amortecimento funciona como uma espécie de filtro que impede que a área seja prejudicada. Uma das atividades é o manejo do campo nativo e a integração lavoura-pecuária, diversificando atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural de forma planejada. O que tem procurado se trabalhar aqui é o manejo sustentável das pastagens na rotação com a cultura de arroz ou a cultura da soja. Tanto pastagens cultivadas em inverno, como as eventos em branco no chão, como em campo nativo. Uma das soluções encontradas foi o planejamento forrageiro, o que resultou em uma maior oferta diária de pastagem para o animal. O resultado disso é a aceleração do processo de engorda do gado. Vai procurar se trabalhar com o animal mais jovem, obtendo dele um desempenho melhor, assim como também vai permitir que fique nas pastagens um nível residual maior, protegendo o solo com matéria orgânica, aumentando as cicadas nutrientes, assim como também melhorando as condições físicas desse solo. Outra particularidade é a forma como é feita a plantação de arroz, na tentativa de não esgotar o solo. Ela é feita durante no máximo dois anos. Após isso, é necessário que a terra repouse de três a quatro anos. A partir do princípio de que nós iríamos iniciar os processos a partir da cultura desse povo aqui, que já está, que é o berço do Rio Grande do Sul, a partir de práticas que eles já têm um bom domínio e introduzir novas tecnologias, novas ideias nessas práticas, aumentando a produtividade, aumentando a conservação dos balanciais, dos solos, aumentando a autoestima dessas pessoas que já têm também um bom conhecimento. Então não é só trazer conhecimento, também é uma troca. O resultado disso tudo você confere no relato de seu Cláudio, que utilizou o novo sistema e hoje observa a diferença. Desde que a gente aderiu a esse projeto de parceria da Embrapa com os produtores rurais, a gente conseguiu provar através de números que era possível se produzir mais com sustentabilidade. Eu hoje me sinto muito orgulhoso de poder dizer que eu produzo mais, então economicamente a minha propriedade é mais rentável e me considero um produtor que hoje está muito mais focado na preservação ambiental também. O desenvolvimento sustentável é um dos grandes desafios dos produtores. Na batalha entre lucro e cuidado com o meio ambiente, é necessário achar um meio termo. Acho que o caminho é esse, a gente tem que trabalhar junto, a gente não pode mais ficar se vendo como opositores. A gente tem que tentar pegar o campo e transformar ele em lucro sem prejudicar o meio ambiente. A gente tem que trabalhar junto com o meio ambiente. A gente tem que trabalhar junto com o meio ambiente. Obrigado.